Fala, galera do sexto ano! Aqui é o professor Eder, e hoje a gente vai iniciar o nosso capítulo 2, chamado Sociedade e Natureza, o Espaço do Desequilíbrio e do Desenvolvimento Sustentável. Então, no capítulo 1, que a gente finalizou na aula passada, vocês respondendo lá aquelas questões, tudo certinho na apostila e no caderno, a gente falou do conceito de lugar dentro da geografia. E agora a gente vai falar da natureza, falar dos aspectos que formam a natureza, dos seus elementos, da poluição, do desmatamento, a gente vai falar de tudo isso no capítulo. Então, vamos iniciar nossa aula de hoje, aqui no capítulo 2, da mesma forma do capítulo 1, tem o Aquecendo, que apresenta um pouco o tema, vai dando alguns questionamentos, o Pensando Nisso, e o capítulo começa aqui no Mãos à Obra, na página 17, que é o que a gente vai trabalhar hoje. Então, a gente vai falar hoje das relações entre os elementos da natureza. Quais são os elementos da natureza, sexto ano? Os quatro principais, vocês já devem ter ouvido falar deles em algum momento aí, mas hoje a gente vai falar, explicar melhor quais são eles. que são atmosfera, biosfera, litosfera e hidrosfera. Então, aqui tem um desenho demonstrando, falando um pouco de cada elemento e falando da sua conexão. Então, vamos ler a definição deles primeiro. O que é a atmosfera? A atmosfera é formada por gases, como oxigênio, nitrogênio, além do vapor de água. Então, é tudo que está na natureza, que a gente não observa, né? Que são os gases formadores aí desses elementos, ok? Essa é a atmosfera. Depois vem a biosfera, que é constituída pela biodiversidade, ou seja, animais, plantas, micro-organismos, vão fazer parte da biosfera. Pois a litosfera é a porção sólida do planeta, sendo constituída principalmente pelas rochas que integram a crosta terrestre. Então, as rochas, as montanhas, né? Todos fazem parte da litosfera. E, por fim, a hidrosfera. Hidro vem de água, né, pessoal? Então, vai tratar da porção formada por água no estado líquido, como os oceanos, rios e lagos, né? Então, esses são os quatro principais elementos da natureza. A atmosfera, que são os gases, né? Que são o oxigênio, hidrogênio, nitrogênio. A biosfera, que são os animais, as plantas, os micro-organismos. A litosfera, que é toda a parte sólida, né, do planeta, né? Que é a crosta terrestre, as rochas. E a hidrosfera, né? Que é tudo relativo à água no seu estado líquido. Oceanos, mares, lagos, né? E por aí vai. Então, esses são os quatro principais elementos da natureza. E eles são isolados, atuam de forma separada? Não. Eles precisam de um, precisa do outro pra se desenvolver, né? Eles têm uma relação de interdependência. Como a gente observa aqui, nessa imagem das esferas aqui, uma dentro da outra. Por quê? Porque uma vai necessitar da outra, né? Pra se moldar, pra se desenvolver, pra acontecer. Então, os elementos da natureza, eles não funcionam de forma separada. Pois dependem um dos outros. Por isso, a natureza não é a soma de seus elementos. Mas sim é resultado da relação e do equilíbrio entre todos eles. Por isso que quando acontece um desmatamento, tá lá cortando uma árvore indevidamente, não é só a parte da biosfera que vai ser afetada. É todo um ciclo. É toda uma relação, né? Vai ser afetada a questão do ar, a questão da água, né? E a questão também da litosfera, ok? Então, sempre pensem nessa relação quando a gente vê casos de poluição, de desmatamento. Porque a natureza, ela não é isolada. Quando eu tô poluindo o ar, né? Com fumaça de poluição de indústria, de carro, eu não tô poluindo só a biosfera, né? A atmosfera. Eu tô poluindo todos os outros elementos também. Tô, de alguma forma, alterando. Então, esses elementos vão ser o equilíbrio entre um com o outro. É uma relação que a gente chama de interdependência. Um vai depender do outro. Por exemplo, quando o relevo da superfície terrestre sofre desgaste provocado pela água da chuva, observa-se que na litosfera relaciona-se com a hidrosfera e com a atmosfera. Então, aqui, a gente observa um tipo de relevo, né? Uma rocha, que ela tem todas essas rasuras aqui, né? Isso é a relação dessa rocha, da litosfera, com a água das chuvas, né? E com o vento, com a atmosfera, né? Durante milhões e milhões de anos aí da formação do nosso planeta. Então, é a relação da litosfera com a biosfera e com a atmosfera. Isso pra gente dar um exemplo apenas, sabe? A questão do ciclo da água também, né? O vapor que é condensado das águas dos mares, dos rios, né? Que vai e formam a nuvem de chuva. Depois essa nuvem vai até a litosfera, né? E irriga o solo e cresce as plantas. Então, tudo é uma relação de interdependência. Um vai depender do outro, né? Então, quando os vegetais, por exemplo, capturam a água dos nutrientes e minerais do solo e liberam oxigênio no ar, a biosfera se relaciona com a hidrosfera, com a litosfera e com a atmosfera. Então, isso a gente vai poder observar muito no decorrer de toda essa relação entre os elementos. Entre a atmosfera, né? Entre a litosfera, a biosfera e a hidrosfera. Então, nesse primeiro momento, pessoal, a aula vai ser um pouco mais curta. Porque eu quero falar devagar disso com vocês, falar pausadamente, falar de forma tranquila, para depois a gente fazer algumas questões que vão necessitar do entendimento disso de uma forma um pouco maior, ok? Nesse primeiro momento, eu quero mais que vocês entendam o que são esses quatro elementos da natureza e como é essa relação entre eles, tá certo, sexto ano? Para a aula de hoje, eu vou deixar esses três exercícios aí para vocês responderem, da página 18. A questão 1. Vocês vão citar os principais elementos da natureza, tranquilo, tá bom? Então, questão 2. É certo dizer que a natureza é composta apenas por elementos isolados, como litosfera, atmosfera e hidrosfera? Justifique sua resposta. Então, na natureza, os elementos estão isolados? Estão sozinhos ou eles vão depender um do outro para desenvolver o seu ciclo? Ok? Então, vocês vão responder a 2. E a 3, que é um pouquinho mais difícil, mas também vocês conseguem responder observando a imagem tranquilamente, lendo o texto e vendo o vídeo. Tá aí, ó. A forma de relevo representada a seguir pode ser explicada pela internação entre atmosfera, hidrosfera e litosfera? Então, aqui, a Baía de Gazela, no sul da costa em Brome, na Austrália, tá aqui, ó. Tem rocha, tem água, tem a questão da atmosfera. Vocês vão explicar a interação que existe aqui, nessa imagem, entre os elementos da natureza. Tá certo, sexto ano? Então, a gente fica por aqui, nesse primeiro momento. A aula de hoje é um pouco mais curta, mas para vocês entenderem o que são esses elementos, né? Atmosfera, litosfera, biosfera e hidrosfera, né? Entender a relação entre eles, tá? Para depois, nas próximas aulas, a gente começar a falar dos recursos que a gente encontra dentro da natureza. Ok? É isso. Ficamos por aqui e até a próxima. Tchau, tchau. Obrigado.